E tem mais programa legal neste feriado. Dá pra conferir a encenação da Paixão de Cristo. É com toda a família. É um espetáculo grandioso, bonito. Veja a programação. O drama da Paixão de Cristo vai ser apresentado às margens do rio Tietê, na barragem Edgar de Souza, em Santana de Parnaíba. Hoje, amanhã e sábado, às oito e meia da noite.